Já cansei de vagar por este mundo Será que ela está fugindo dos meus braços? Será que ela já deixou de me amar? Será que ela tem na vida outro homem? Se a esconde pra que eu não possa encontrar Eu vou escobrir, eu vou Me pega o rostinho deste alguém Enquanto beijam os seus lábios naturais Faço o papel, não demente nada mais Beijo de pedra os lábios de meu bem Será que ela está fugindo dos meus braços? Será que ela já deixou de me amar? Será que ela tem na vida outro homem? Se a esconde pra que eu não possa encontrar Eu vou escobrir, eu vou Me pega o rostinho deste alguém Enquanto beijam os seus lábios naturais Faço o papel, não demente nada mais Beijo de pedra os lábios de meu bem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau